Olá pessoal, eu sou o professor Mário Lima. Estou trazendo para vocês mais algumas questões da prova do Colégio Naval de Matemática 2024. Eu vou comentar a questão 9. Mas antes de comentar a questão 9, eu vou pedir licença a vocês para comentar algumas coisas. As questões de aritmética que eu vou resolver, algumas, foram todas elas gentilmente cedidas à solução pelo professor Carlos Loureiro, que é uma pessoa de um coração fantástico, uma pessoa espetacular. Um excelente professor que faz um trabalho magnífico, com uma didática incrível, mas que fica meio nos bastidores. Então, Carlos, muito obrigado por você ter cedido gentilmente as suas soluções. Eu vou comparar com as minhas, talvez algumas eu resolvo de duas formas, mas de qualquer forma, muito obrigado. E a outra é o seguinte, gente, quando a gente faz aqui uma, duas, três soluções, não é no sentido de nos valorizarmos, nos tornarmos mais importantes ou menos importantes. Isso não interessa. O importante é você que está nos assistindo, né, e que vai fazer prova, tá? Para que você conheça diversos caminhos e escolha aquele que melhor você se adaptar, tá bom? Então, essa é a finalidade. Não é engrandecimento, não é vaidade, nada disso, tá bom? Então, olha só, a questão 9 é uma questão super manjada, que eu vou fazer de duas formas. E vou deixar uma terceira, tá? Para o mestre Edinho fazer, que é uma solução dele e é muito, muito legal. Vou pedir para ele fazer. Eu vou fazer aqui duas. Essa primeira é pouco comum. Eu, pelo menos, não é o natural. Vou chamar esse ponto aqui de A. Essas duas retas são paralelas, cortadas por essa transversal, e ele segue esses ângulos. Então, vou chamar esse ponto de A. Não precisa disso. Esse ponto de B. Esse ponto de C. Como eu falei, isso não vai fazer a menor diferença. Esse ponto de D. E vou fazer o seguinte. Eu vou prolongar esse segmento de reta, eu vou prolongar transformando numa reta que está cortando a reta R. Como R é paralelo a S, é claro que esse ângulo teta aqui é o mesmo ângulo daqui, ó. Teta. E eu vou chamar esse ponto aqui de E. Só para facilitar o nosso acompanhamento. Ponto E. Ora, como esse ângulo aqui é 40 graus, esse ângulo aqui é o suplemento dele, 140. E esse ângulo aqui também é um suplemento só que de teta mais 45. Então vai dar 180 menos 45, 135. Menos teta, né? Porque é 180 menos esse ângulo. Menos esse ângulo significa menos teta menos 45. Então dá 135 menos teta. Agora você vai pegar o BCDE e vai ver que isso é um quadrilátero. Então, no quadrilátero BCDE, o que nós temos? O que nós temos? Os quatro ângulos. A soma desses quatro ângulos é igual a 360 graus. Então, teta mais 135 graus menos teta mais mais teta mais teta é igual a 360. Soma dos ângulos internos de um quadrilátero. Tá? Ó, esse menos teta vai embora com teta. Então, na verdade, esse teta é 360 graus menos aqui 135 mais 55 vai dar 170 deixa eu ver se errei 140 190 330 aqui. Então, logicamente, teta é igual a 30 graus. Essa é uma solução pouco usual, né? Pouco usual. ok? Então, um abraço até o próximo vídeo. Bom, peço desculpa a vocês que eu tive que interromper a gravação e eu não vou editar o vídeo. Tá? A segunda solução talvez seja a solução mais vamos dizer assim mais utilizada no problema é a seguinte nem precisa você traçar duas paralelas por esses pontos. Nem precisa isso. Eu acho que não não há necessidade. Mas vejamos. Vamos ver aqui. Se for necessário a gente faz. Bom, oposto a 40 aqui vale 40 graus. Hã? Talvez seja necessário sim. 40 graus. Se você observar uma paralela traçada por esse ponto aqui ele é paralela a R e paralela a S. Tá? Se esse ângulo é teta esse ângulo aqui é o custo pelo vértice é teta então você vai considerar o seguinte esse ângulo aqui e esse são termos internos tá? Então esse ângulo com essa paralela quer dizer esse ângulo aqui ó ele é teta também ao termos internos se esse é teta esse aqui é 45 graus pra que a soma dos dois seja teta mais 45 correto? muito bem agora você vai fazer o seguinte por esse ponto aqui ó por esse ponto eu vou traçar uma outra é a solução clássica né? uma outra paralela e aí o que vai acontecer? Se esse ângulo é 45 ele é um termo interno essas duas paralelas aqui ó cortada por essa transversal então ele é 45 graus se ele é 45 graus esse ângulo aqui ó tem que ser teta mais 55 menos 45 então teta mais 10 e agora você vai pegar essa reta T com essa reta S duas paralelas cortadas por essa transversal aqui então esse ângulo e esse são termos internos logo eles são iguais teta mais 10 é igual a 40 graus e aí você tira teta é igual a 40 menos 10 teta igual a 30 graus quer dizer essa é a solução clássica que todos os cursos ensinam tá a maioria dos cursos possivelmente partiram por aí a minha eu preferi formar um quadrilátero agora eu vou pedir eu vou insistir eu vou pedir ao professor Edinho para fazer a solução dele é uma solução aí que tem um macetezinho né de bicos e tal ele faz rapidinho tá bom gente deixa lá o seu seu like né compartilhe os nossos vídeos o canal precisa crescer um pouquinho para a gente continuar nos motivando para trazer esse trabalho para vocês bom um abraço até o próximo vídeo o próximo vídeo